Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Clique Notícias Diárias, o vídeo desta vez é sobre uma polêmica envolvendo Felipe Prior, mas antes da notícia inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Uma famosa revista feminina acabou divulgando uma terrível notícia, que envolve o ex-participante do BBB20, Felipe Prior. Nessa sexta-feira, 3 de abril de 2020, a revista publicou relatos de três jovens, onde duas delas acusam Prior de manter relacionamento íntimo com elas sem consentimento e a terceira o acusa de tentativa. Segundo a reportagem, a primeira vítima relatou que durante uma festa da USP, onde estava acontecendo a comemoração dos Jogos Universitários do curso de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, conhecida como Interfal, no ano de 2014, ela e uma amiga aceitaram uma carona oferecida pelo ex-BBB. Logo após ele ter deixado sua amiga em casa, Felipe teria forçado um relacionamento íntimo com ela. A jovem contou que até foi em um hospital, porém na ocasião, devido ao trauma, não teve coragem de procurar a polícia. Já a segunda jovem relatou que o ex-participante do BBB20 tentou manter um relacionamento íntimo com ela, no mesmo tipo de festa, porém no ano de 2016. Ela contou que conseguiu escapar de Prior porque começou a empurrá-lo com seus braços e pernas, onde conseguiu sair correndo. No ano de 2018, novamente Felipe teria feito mais uma suposta vítima, durante os Jogos da Interfal. De acordo com informações divulgadas, o Ministério Público aceitou a acusação e solicitou que a polícia investigue o caso. Até o momento Felipe Prior não se pronunciou.